Depois de ti, não há nada. Não há nada. Não há nada. Muito bem, pá. Muito bem. Olá, eu sou a Beatriz e estou aqui com o António Secari e com o Miguel Frazão e vamos jogar Jenga com perguntas. Vais onde é que estão as perguntas? Estão no Jenga. Tu tiras o coiso Jenga e as perguntas aparecem. Uau, ok. É magia. Já não vou jogar Jenga? Nunca joguei Jenga. Vamos descobrir. Pronto, descomeço eu. Isto é quando cai, é quando se perde. É quem perde. A gente vai me reclamar com as regras, é só com uma mão. Olha, foi bem. Esta não tem nada. Uma. Vamos ir para os Jengaí. Isto jogo foi muito natural. Isto é mais ou menos fácil. Depois, quando começa a ficar cada vez mais instável, instável a toda... Sim. Também não sei. Se calhar vai ser todas as que são fáceis de entrar. Não tem perguntas asked. Depois... Começa bem, não é? Ah, tem uma pergunta. Quanto tempo duraram as filmagens? Quem é que responde? Acho que eu. Ah, sou eu. Eu respondo a mim próprio. Exatamente. Ah, eu respondo ao Jenga. Algumas das perguntas foram feitas pelo público, outras foram diferentes. Ok, ok, ok. Quanto tempo duraram as filmagens? Ao todo foi um ano. Nós fomos a Baião ao longo das quatro estações várias vezes. Nós já começamos alguma coisa mal, porque já estava a ficar difícil. Foi este. Agora está muito difícil. Nada. Nada. Não, não sei se tem nada para dizer. Triste. Nada para dizer mesmo. Uh. Qual é o nome da tua personagem? Belinha. Belinha. Desenabela. Qual é o nome da tua personagem? É o Otávio. António. O nome da minha personagem. Sua identidade. Senhor realizador. Senhor realizador. Senhor realizador. A minha casinha é sobre uma família portuguesa, do interior, que é virada do avesso quando o filho vai para estudar para o estrangeiro, e migra para Londres, e nós vemos basicamente as dificuldades tanto dos pais como dos filhos em lidar com a saída de casa. Os filhos com a parte das universidades e com as partes todas de chegar a casa e serem diferentes, e os pais quando de repente terem a casa cada vez a ficar mais vazia. Ainda bem que não me quero a mim. Isso, exatamente. Ainda bem é uma pessoa certa. Olá. Cuidado. Tu consegues. Tu fazes yoga. Yoga? Yoga. É assim que se diz. Não é assim, mas é chique. Acho que é chique. Acho que assim é mais chique, é? Eu faço yoga. Eu faço yoga. O melhor conselho que já te deram? Tipo, olha para a estrada quando vais aqui. Acho que é ser sempre humilde. Legal, eu aconselho também, mas já agora pratico. Ah, parte depois disso. Não, não. É um bom conselho. É um bom conselho, parte depois disso. Ai, não desiste. Não desiste. Sim. É o melhor conselho para mim. E depois cortas esse tempo todo em que estás a pensar. Sei lá. Ninguém me dá conselhos porque eu não tolero as pessoas. Eu quero lá saber. Foi não responder logo quando somos provocados. Oh, ok. Ninguém te disse isso em Baião. Quando somos provocados. Epá, mas em Baião isso vai exagerar um bocado. É uma situação em que estávamos em filmagens em Baião. Na praça. E obviamente tínhamos que pedir às pessoas. Tínhamos lá a polícia. Tínhamos a fazer as coisas. Tínhamos que pedir às pessoas para fazer um bocadinho de silêncio. E quando íamos gravar. Tínhamos a fazer o som. É preciso ter silêncio. Estamos a falar. Era 11 e tal de novo. Já estava na hora do silêncio. Já estava na hora do silêncio. Exatamente. E de repente vem uma pessoa um bocadinho embriagada. Digamos. Muito embriagada. Eram várias. Sai de lá de um silêncio e começa a dizer. Passa o barulho! Passa o barulho! Passa o barulho! Passa o barulho! E obviamente foi no ouvido do Miguel. Aí é que ele teve que fazer muito yoga. Para poder se controlar. Para não acontecer aquilo. E temos gravado isso. E temos só a Bia no carro a dizer. É, eu não acredito que o meu pai foi lá. Mas com a Romain ninguém se aleijou. Não, não. Muito. Muito. Acordou tudo bem. Fizeste muito yoga. Eu estava todo yoga. Ai pá. Começa a ficar difícil. Ai pá. História engraçada sobre as rodagens. Bem, temos uma que já falámos algumas vezes. Que é a do comboio. Em que estávamos a gravar uma cena nos comboios. E basicamente o Miguel, a Bia e a Elsa. Que fazem de pai, mãe e filha. Estavam de um lado. Enquanto o Salvador estava do outro. Para dizer adeus. Da cena. E o comboio vem na vida real. E então eles não veem o que é que está a acontecer do outro lado. Nem nós. Porque a câmera está deste lado. E de repente. Eu vou correr e só vejo. Se não encontro o Salvador. Penso. Queres ver que eu me matei com o comboio? Vejo a mala dele deixada no chão. E ainda por cima. Que ele estava com a mala da personagem. A mala está no chão. E eu. Ai meu Deus. Queres ver que ele morreu mesmo? E vou correr atrás dele. A tentar perceber o que é que se passa. Entretanto. Estou a tentar descobrir o que é que se passa. Eles ainda estão do outro lado. Sem saber o que é que se passa. Estou a dizer adeus. Está a anestesia. A não saber o que é que é. Desde a fotografia. Com a câmera. A apontar para eles. A tentar descobrir o que é que está a demorar tanto tempo. E basicamente o que estava a acontecer. Eu começo a ouvir gritos. E começo a pensar. Morreu. Morreu o meu ator. E é isso. Agora acabou a visão. Foi atrás dele. Para ver o que é que se passa. E estava uma rapariga. Que completamente nada a ver com o filme. Que tinha entrelhado o dedo. A sair do comboio na porta. Então estava ela. Cheia de dores. A gritar. E só que estava a contar das dores. Que ela gritava. Aaaaaaah. E depois apercebia-se. E desmaiava. E depois. Quando eu acordava outra vez. E gritava. Desmaiava. E estavam pessoas atrás. A segurar nela. E assim. Pronto. E dá as pasteiras. Conseguimos lá. Puxar aquilo um bocadinho. O dedo ficou um bocadinho mau. Mas conseguimos puxar. Para ajudá-la a trazer. Entretanto. Eles ainda estão todos acima deus. O comboio vai embora. Eles veem o que é que se passa. E a rapariga ainda está assim. Sentada. Mas na meia acordar. E ela acorda. E ela olha para a Bia. E ela diz. Vê-te-os fazão. E eu digo. Sim. E ela só diz. E diz o Maia. Outra vez. E pronto. Essa acho que foi uma situação muito engraçada. Não para a rapariga. O dedo não tinha sangue nem nada. Foi uma coisa só. Ela assustou-se. Aquilo não foi nada. Se estiveres a ver este vídeo. Comenta cá em baixo. Se sobreveste. Está bem com o dedo. Exato. Como é que está o dedo? Como é que está o dedo? Tudo bem com o dedo? Oi. Tem uma assinada com alguma coisa? Não. Tem coisas. Melhor filme do ano. É assim. Eu não quero parecer tendencioso. Estava feita já a propositá-la. Não. Mas há um site que nós descobrimos há pouco. É o Letterboxd. Exatamente. Tem 750 mil seguidores. É uma coisa de crítica de cinema americano. Que colocou a minha casinha no top 10 dos melhores filmes de 2023. Um utilizador do site. Um utilizador do site. Um utilizador do site. Ao lado dos Guardiões da Galáxia. Da Barbie. Portanto, também que critérios é que ele tem? Nesse caso, ouviu 10. Nesse caso, ouviu 10. Nesse caso, ouviu 10. Mas obrigado. Se a pessoa, utilizador ouvi isto, provavelmente não é por ser português, cada inglês. Obrigado. Obrigado, obrigado. Olha, se estivesse a ver isto, comenta aqui embaixo. Há pessoas a dizerem, críticos a dizerem que foi um dos melhores filmes do ano. A minha casinha. E os Guardiões da Galáxia. E os Guardiões da Galáxia. Foi um bom filme. O nosso único não é a sequela, provavelmente, naquela lista. Exato. É um filme original. É um filme para as pessoas ver. Se é o melhor filme do ano, as pessoas é que têm ideia para saber. Eu acho que é o filme perfeito para o Natal. Este é aqui do meio, que está muito lindo. Se conseguísse fazer... Tirar a do meio. Fazer-se um golpe de Aikido. Está aqui debaixo. Do meio. Preciso tocar isso direitinho. Pois é. E aí é que era engraçado. Não, eu acho que isto vai acabar agora. Não vai nada. Que pai simpático. Ai, está a mente. Por acaso aqui no estúdio. Ai, não! O que é que é? Canta uma canção. Yes! Portuguesa e os outros têm de dançar. Mas dançamos aqui atrás? Depois... Depois de... Depois de... Mas... 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 Só... Madrugada... Madrugada... Sem ti não há amor... A vida não tem cor... Ai, não sei. Depois de ti... Mais nada... Mais nada... Não... Muito bem. 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 Pá, tu podes desistir à vontade de ser atriz porque... A cantar... Eu acho que isto é o que uma pessoa faz para promover um filme em Portugal. Não. Não, se nem vou nem ver ao cinema. Depois disto nesta canção. Depois disto é, vá. Ui... Não! Não! Não, calma. Ai, ai, ai... Já foi. Já foi. Não foi nada. Calma, calma. Só com uma mão, Miguel. Só com uma mão, então. Já está a currar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Miguel, perdeu. Porquê não me perdi a sorte? Qual é o traço favorito da tua personagem? Era a que eu estava a tirar. Ok, bora. Diz. Traço? Epá, eu acho que é a liberdade com que ele diz as coisas. Não se preocupa. Outtape é uma personagem com uma maior parte de pessoas de outra geração que nós conhecemos sempre. Que diz as coisas com ele bem a cabeça. Como as pensa. Como as pensa. Ele tem um bocadinho de filtro. É isso. É isso. É o traço favorito da tua personagem. E o teu, Miguel? O traço da tua personagem? Da minha personagem, acho que ela tem muita coisa dentro dela, mas ela não diz. Guarda tudo muito. Hum, ok. A estimular contigo? Sim. Tens um traço preferido da tua personagem? A minha personagem é fazer filmes. Está aqui o prémio do público ou prémio do júri? O que é que preferiam se ganhar? Nós ganhámos o prémio do público no futebol de Austin. Mas, em geral, o que é que preferiam? Ganhar um prémio do público ou um prémio do júri? Isso é uma boa questão. Uma boa questão. Uma boa questão. Porque o prémio do público é... É audiência. Mexeu nas pessoas. Exatamente. Com o realmente do júri. Acaba para ser também o mais importante. Pois. Na minha opinião, se fosse para mim, eu ia dizer o prémio do público. É grande por isso. Porque é as pessoas cujo júri tem as suas... É verdade. Tem as suas bias. Também é importante. É um reconhecimento. Porque eles são técnicos. Claro, claro. Mas o prémio do público foi incrível. Foi incrível. Temos ganho o prémio do público. Esta aqui era uma desculpa para podermos dizer isso. Olha, como foi o processo de casting para vocês? Queres de dar um bocadinho de dizer aqui às pessoas? O meu foi muito interessante. Nepotismo ao contrário, não é? Nepotismo ao contrário. Eu fui levar a Bia a fazer o... Mas ela já estava escolhida. Não era casting. E ela foi fazer uns ensaios com a atriz. Na altura, que era outra. Que ia fazer de mãe. E estavam só as duas. Porque tu ainda não tinhas nem o pai nem o filho. Estavam a fazer uns ensaios assim. E a dada altura, o António pediu-me para... Se eu me juntava, porque ele queria ter lá a figura do pai. Porque o exercício era importante. Ter lá a figura do pai e eu. Estava ao lado a jogar num monte de telemóvel. Claro, está bem. Vamos lá brincar às representações. E fiz o pai com a Bia e com a outra atriz. Uma excelente atriz. E gostei bastante. E nós ainda estivemos ali o quê? Umas duas horas a fazer exercícios. Muito tempo, muito tempo. E à noite, no mesmo dia, o António telefona. Ah, Miguel, estava a pensar. O que é que tu achavas se eu te chamasse para fazer este filme? E eu, opa, está a brincar. Era a brincar. Era como ter ganho o prémio do público. Acho que a pessoa nem acreditou. Acho que isto é tudo a brincar. E eu, não, acho que sim. E eu acho que também o que me ajudou foi eu não estar a fazer casting. Eu estava descontraído. Estava... Se calhar se eu soubesse que estava a ser avaliado, se calhar ia ficar tenso, ia ficar... Não, agora tenho que representar. Agora está ali e eu tenho que mostrar. Não sei, deve ter sido um bocado por aí. E, opa, depois fiquei todo morrado. Morrado é um termo técnico. Termo técnico, muito. Mas esta, tinhas a outra que não era a Elsa, mas que era tão boa como a Elsa foi. E eu comecei a me achar, tipo, o L mais fraco. E então tive ali um processo de preparação ainda longo até chegarmos lá. E que está excelente. E vocês podem ir ver o filme A Minha Casinha aos cinemas e dar a vossa opinião sobre se o Miguel se desafou ou se é o L mais fraco ou não. Que isto depois é outro programa, o L mais fraco. Que é da RTP. Pá, vale a pena pelo meu bigode. Vale a pena ir só pelo bigode do Otávio. Isso vai marcar. E pronto, vamos ver ao cinema. Tchau. 14 dezembro dos cinemas. Dos cinemas, é a minha casinha.